Que bem, aqui a beltinha, de aqui com vocês é a Ric Fazeres e sejam muito bem-vindos hoje para finalizar com o Unboxing Stuff em Português. Pois é, amiguinhos, muitos de vocês mandavam há muito tempo a perguntar Ricos, a onde é que andam os teus óculos de realidade virtual, os teus Playstation VR ou Playstation VR como preferirem. Pois é, amiguinhos, chegou-me pela mão da Playstation, um grande obrigado, o novo jogo para ser jogado com os Playstation VR, que se chama Farpoint. E nada melhor de se tratar de um shooter vir acompanhado com um novo gadget, um novo, digamos, um novo acessório para ser jogado os jogos de FPS para quem usa os Playstation VR. Provavelmente amanhã irá sair no canal um gameplay. Se tu, desde já, digo-te se queres ver ou uma minissérie daquele jogo ou queres ver o Rick e queres voltar a ver Playstation VR no canal, neste videozinho rebenta já com esse botãozinho do like e mostra aí a tua força para queres ver novamente Playstation VR no canal e também este novo Farpoint. Amiguinhos, este é um FPS cheio de ação, passado no espaço, acho eu, ainda não meti o jogo na consola, aliás, ainda não fiz o unboxing, não mexi na caixa, vou-vos mostrar a vocês. Este é o novo acessório que dá pelo nome de controlador de mira Playstation VR, chama-se, o nome dele em inglês é o Aim Controller VR, acho eu, que é em português o controlador de mira Playstation VR ou VR. Para utilizar este acessório, claro que vais precisar dos óculos VR, vais precisar também da Playstation Camera, são dois acessórios, um sem o outro não é possível as coisas funcionarem, ok amiguinhos? Este jogo, tu vais sentir que estás mesmo dentro do jogo e a personagem vai ter uma arma na mão e tu vais ter este acessório também na mão e vais poder, digamos, vencer as ordens de inimigos que vão aparecer pela frente. Eu estou curioso para experimentar o jogo, no passado vai aparecer aí na imagem, se eu encontrar, eu lembro-me que já saiu um controlador idêntico, só que esse controlador que foi lançado pela Playstation, se não me engano, na altura, com Killzone também, era um acessório para poder jogar Killzone 3, se não me engano, em que vocês colocavam no próprio acessório, naquele acessório, naquela arma, vocês colocavam um Playstation Move ou colocavam os Playstation Moves. Neste caso, não é isso que acontece, o próprio acessório, a própria arma, toda ela é completa, é um acessório único, muito bem feito, muito bem produzido. Eu estou a dizer isso pelos vídeos que já vi, que eu ainda não estive com ela na mão, vamos abrir esta caixinha e vou-vos mostrar. Aqui está, isto traz o novo controlador de mira Playstation VR e traz também o Farpoint. O Farpoint, pelo que me parece, é um jogo que está totalmente em português, os sobreviventes não param, estás encalhado num planeta inexplorado, hordas de criaturas atacam de todas as direções, defende com o controlador de mira PS Playstation VR e controla um arsenal completo que vai desde espingardas de plasma a caçadeiras, continua a andar, continua a disparar, continua a acreditar que há uma forma de voltar a casa. Bora, vamos abrir isto e vamos ver o que é que traz do interior desta caixinha, estou curioso, bora. Bom, caixinhas, já reparamos que traz. Estás aqui, esta pecinha aqui em cima me leva a crer que será o jogo, será que tem aqui, deixa-me ver, já, tal e qual. Traz aqui o nosso Farpoint, que é um jogo totalmente em português, aqui está ele, que o Rikzão vai desde já abrir. Já ia jogar os dentes a isto, Rik, mas tu esqueces sempre que os jogos têm uma abertura fácil, como as caixas de pastilha, Rikzão, olha aqui, não é? E tu consegues abrir a situação como não amolecer. Bom, amiguinhos, este é o joguinho, aqui está ele, que vocês o podem comprar à parte também, acho eu, não sei. Eu vou deixar na descrição os links que vocês vão precisar. Vou deixar o link para acompanhares todos os vídeos de Playstation VR que saíram até hoje no canal, e vou deixar também o link para onde é que podes encontrar este conjunto, na Gaming Replay, que é a minha parceria, do jogo, e dos óculos, e da câmera, e essa coisa da toda. Acho que é um jogo que vai ter bastante ação. Eu, pelas imagens que andei a ver, tenho também bosses épicos. Traz também aqui um livrinho para os Playstation VR, aqui está, ok? Vamos colocá-lo aqui, e agora vamos tirar a nossa arma. O unboxing parece-me ser muito simples. Traz apenas isto, mais uma caixinha que o Rikzão vai tirar daqui, e aqui está o acessório. Primeiro, o primeiro contacto, ainda não estou a vê-lo. Parece-me bem, não estamos a falar de uma coisa muito pesada, que vai ser desagradável passar de uma ou duas horas de gameplay. Não vai, porque é bastante, é bastante levezinho. Ok, vamos ver o aspecto dele. Eu já o vi em vídeos, não o vi pessoalmente. O tato, o tato é muito porreiro também. Material liso, leve, aqui está. Este é o acessório, como vocês podem ver, tem incorporado já um move aqui, como vocês veem aqui na ponta, ok? Aqui está ele, o aspecto é assim, e vocês irão estar a jogar assim no jogo, onde ver o Rikzão com os óbitos metidos no jogo. Vou poder disparar através das paredes, do lado das paredes, das pedras, mesmo uma situação me emberece. Este é o gatilho, que está aqui, como vocês podem ver. Este é o gatilho, e o que me leva a querer, olhando de relance, e de uma forma muito rápida, para este controlador, para este controlador de mira PlayStation VR, estamos a falar de um acessório que tem os mesmos botões que tem um controlador de PlayStation 4, o analógico de PlayStation 4. Aqui está, esta é a traseira do nosso acessório, podem ver que contém aqui um analógico, ok? Contém aqui um analógico, e contém os mesmos cruz, o quadrado, o círculo e o triângulo normais de um comando da PlayStation. Virando aqui assim, para o lado, vocês conseguem ter aqui a posição, a posição do gatilho, como vocês podem ver, isto é um gatilhozinho, e tem aqui o R1 deste lado, como também tem deste lado, também o R1, o botão R1. Na parte superior, pelo que eu andei a ler, e pelo que eu andei a investigar, este é o botão para acederem ao menu PlayStation. Vocês, ao pressionarem isto, vão emparelhar com a vossa consola, este controlador de mira, e esta patilha que está aqui, se não me engano, faz a mesma função do que aquele pequeno monitor tátil que vocês têm no vosso analógico da PlayStation 4. No braço, se vocês forem, digamos, se vocês forem esquerdinos ou destros, podem fazer a alteração, ele funciona nas duas posições, como vocês podem ver. A mão que fica mais à frente, vai ter acesso a um L1 e a um L2, que são estes botões que ficam aqui à frente. Este aqui, também é do género de gatilho, igual ao gatilho traseiro do DualShock 4, mas em ponto maior, que é aquele gatilho que normalmente nós utilizamos nos jogos de velocidade de carros, L1 e L2, neste caso. Aqui no interior, espero que vocês estejam a ver como deve ser, temos o botão de Start, o botão de Options, Voltamos a ter aqui, novamente, mais um analógico e a cruzeta também, a cruzeta digital, que já é muito comum nos comandos da PlayStation. Na ponta, vocês têm aqui esta bolinha, que irá acender numa determinada cor, que vai ser detetada pela, digamos, pela câmera, que normalmente está a funcionar ao mesmo tempo com o controlador dos óculos PlayStation VR. Para finalizar, ela é carregada como mesmo a arma ou o controlador de precisão, o controlador de mira é carregado, não sei a autonomia dele, mas provavelmente irá ter a mesma autonomia, dá para vocês jogarem 2, 3, 4 horas, possivelmente, eu acredito que sim, irá ter a mesma autonomia que um controlador na PlayStation Move, ou o DualShock 4, ou algo do género. O carregamento, como vos disse, é feito aqui por esta entrada mini USB, igual aos ADAS dos PlayStation Move, igual ao do DualShock 4 da PlayStation 4, vocês ligam, e o controlador consegue ser carregado diretamente, através da vossa consola. Miquinhos, aqui está o unboxing deste produto, eu vou-vos começar uma coisa, estou muito curioso, porque, para além dos óculos PlayStation VR, vos darem, digamos, uma imersão muito maior dentro dos jogos, em que vocês conseguem sentir mesmo que estão dentro dos jogos, não é? Vocês, ao moverem a vossa cabeça, conseguem olhar para todo o lado, dentro do local onde estão a jogar, este vai-vos trazer uma imersão muito grande, porque me parece que vocês conseguem estar parados, utilizando só o vosso olhar, ou a inclinação da vossa cabeça, para encontrar os vossos inimigos, e conseguem controlar a personagens, ou as personagens, através destes gatilhos que vocês veem aqui, vai ser, na minha opinião, muito porreiro, para mandarmos os nossos adversários abaixo. Eu estou curioso, realmente, para ver se, também, vocês sabem que o Rick, ao princípio de utilizar os óculos, a PlayStation VR, sofreu um bocadinho com a chamada Motion Sickness, com o enjoo, pelo facto de estar parado, e de estar a jogar jogos e movimentos, não enjoo com eles todos, mas isso, pois, vai de uma habituação também, existem pessoas mais sensíveis, como é o caso do Rick, e menos sensíveis. Eu vou, amanhã, vou acordar cedinho, vou testar isto, vou trazer gameplay para vocês, por isso, rebentem aí com esse botãozinho do like, espero que vocês tenham gostado, mais um Unboxing Stuff em Português, e vemo-nos por aí no canal, ok, amiguinhos? Rebentem com esse botãozinho do like, quem está aí mortinho, para voltar a ver o Rick, nos PlayStation VR, e experimentar isto no Farpoint, vou encontrar todos os links, que vocês precisam, na descrição, e vemo-nos por aí no canal. Com vocês é Rick Fazeres, até à próxima, e fui, obrigado!